Contagem regressiva para o Enem 2016. Neste cursinho de Brasília, alunos participam de aulas intensivas com conteúdos específicos para o Enem. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão nos dias 5 e 6 de novembro. Os cartões de confirmação com os locais de provas já estão disponíveis na internet no endereço enem.inep.gov.br. Neste ano, mais de 9 milhões de candidatos se inscreveram no Enem. De Brasília, Ney Pereira.